Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sou Rodrigo Saldanha, sou doutorando da Unicesumar e estamos aqui para mais um dia de nossas lives, do nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha no YouTube também, lembrando que você pode acompanhar todas as nossas lives também pelo Spotify, onde nós temos a gravação de todo o nosso conteúdo. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, o doutor Luiz Mendes Pegoraro, vamos tratar sobre a temática, o backlash diante do ativismo judicial. Nesse momento em que nos encontramos nos nossos últimos anos, muito se discute sobre o ativismo judicial, o que é o ativismo judicial, até quando o judiciário pode intervir em decisões, em quanto ele intervém, o que são essas decisões, assim como destaca diversos doutrinadores, dentre os quais nós já estudamos alguns do nosso programa de administração do doutorado, como o Luiz Alberto Barroso, das decisões judiciais, né, decisões linguistas, as decisões aí que têm como objetivo trazer o grande avanço ao Estado brasileiro, né, mas existem posições aí sempre favoráveis ao ativismo judicial, do que era o ativismo, né, se essa, dessas decisões iluministas da Suprema Corte é um ativismo ou não, né, então, sobre toda essa temática, nós temos hoje o nosso convidado especial, que é, então, o doutor Luiz Nunes Bevoraro, que é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, é, por Coimbra, doutor em Ciências da reabilitação, reabilitação pela USP, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Toledo, também é professor universitário, coordenador e docente do curso de graduação de direito do Centro Universitário de Bauru, está aqui hoje, gentilmente, no programa, seja bem-vindo, professor, a gente está muito feliz com a sua presença, tenha certeza que os alunos aqui do programa vão aproveitar o máximo, por quê, professor? Essa temática do professor é uma temática abordada por diversos professores, então, para nós é uma honra receber alguém da sua qualificação, do seu preparo, do seu estudo, porque vai acrescentar com nossa formação. Também contamos aqui com os nossos debatedores, né, primeiramente aqui, trazendo o nosso amigo João Gabriel Iagach, advogado, mestrando no curso de pós-graduação do Instituto Senso em Ciências Jurídicas da ONU Sesumar, que vai iniciar posteriormente o debate. Contamos também com a presença da nossa segunda debatedora, a nossa egressa, Sabrina Medina Andressioli, advogada, professora de Direito de Graduação e Pós-graduação, especialista em Direito Aplicado e docente do Centro Centro Superior. Ela que é egressa aqui no curso de mestrado da ONU Sesumar e também manifesta também futura doutoranda, com certeza estará buscando aí, nos próximos anos, o ingresso ao programa de doutorado. Também contamos com a presença da nossa doutoranda, Fernanda Pavese Lara, ela que também é bolsista pela CAPES, está aqui presente para colaborar com os debates. Ela é também docente, professora universitária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná Campus Maringá e também aluna do programa de doutorado. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós agradecemos a presença já do nosso professor convidado, lembrando que, e nós estamos também ao vivo nesse momento no canal do YouTube, com nossas lives gravadas e também disponíveis no Spotify, e professor, nós agradecemos a sua presença, o que fazemos aqui, em nome do nosso reitor, professor Wilson de Mato Silva, a nossa pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, a professora Ludiana Ethel de Matos Gartujo, e também o nosso querido coordenador, o professor Dirceu Pereira Siqueira. Professor, fique à vontade para a sua exposição. Muito obrigado pela apresentação, uma grande alegria, uma honra, uma satisfação atender esse convite gentil de vocês. Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Dirceu Siqueira, um fraterno amigo, lecionando juntos na graduação da IT em Bauru, idas aí de 2012, 2015. Agradeço o convite, professor Dirceu. Não quero, não posso deixar também de cumprimentar um grande amigo que eu tenho na Unicesumar, professor Marcelo Negri Soares. Então, eu preciso registrar aqui meu carinho pelo professor Marcelo. Nós nos conhecemos aí em alguns congressos juntos, fomos para Costa Rica, fomos para Braga, Portugal, São Luís, Salvador, Goiânia. É uma satisfação. Estar aqui fazendo parte desse momento do pós-graduação da Unicesumar. E bastante legal a iniciativa de vocês com essas lives. Vocês são de parabéns. Muito obrigado. Eu também quero cumprimentar o senhor Rodrigo Saldanha, a Sabrina, Fernanda, o João Gabriel. Aqui só temos aqui que contribuir com o debate. E essa é a nossa ideia hoje. Nós vamos aqui debater ideias. Então, não há uma posição fechada para um lado, para o outro e, pelo contrário, como o próprio Rodrigo apontou, muito atual para tanto. E eu gostaria de partir de um referencial teórico, mas bem tranquilo, nada demais. Porque quando falamos aí para mestrado, doutorado, mestrandos, doutorandos, partimos de um referencial teórico. E aqui eu me valo do professor Pietro Jesus Lora Alarcon, o professor Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele tem duas obras muito boas, dentre várias. Mas ele tem a judicialização da vida e o papel do STF. E outra obra dele que é muito boa, a judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Então, esses dois pontos do Barroso são diferenciais. Mas também, Graziella Paro Capone, muito boa. Eros Roberto Grau, o Direito Posto, Direito Pressuposto, excelente obra para mestrandos e doutorandos, leitura obrigatória. Samuel Salles Fonteles, George Marmelstein, muito bom. Giovanna Moraes, Oscar Vilhena Vieira, A Batalha dos Poderes, uma obra imprescindível. E para não me alongar nesse referencial teórico, o professor Walter Claudius Rottenburg, excelente também obra, tem duas obras muito boas. Mas, partindo do nosso raciocínio, perdão, partindo do nosso raciocínio, antes de chegarmos no backlash, antes de adentrarmos no backlash, nós temos que entender o que é o ativismo judicial, diferenciar o ativismo da judicialização e depois apontar as causas possíveis. Tanto do ativismo, quanto as causas possíveis da judicialização. Porque uma das causas dessa hipertrofia do poder judiciário é o backlash. Então, só vou adentrar no backlash ao final, quando nós estivermos com as premissas sedimentadas. Bom, nesse momento, como essa premissa é inicial, partimos do ativismo judicial. Expressão tão na moda, ou não tão nunca na moda, como nós estamos encontrando. E o que vem a ser a figura desse ativismo judicial? Porque nós temos como interpretar o ativismo de uma forma positiva e de uma forma negativa. Existem excessos e existem posições que serão razoáveis. E nós vamos aqui pensar por essas situações. Mas, quando nós falamos de um ativismo judicial, estamos aqui trazendo a tentativa do poder judiciário de ter uma participação mais ampla, intensa, na concretização de fins constitucionais. Então, vejam, o poder judiciário participando de uma forma intensa para concretizar as finalidades constitucionais. Então, o que nós estamos falando quando nós discutimos do ativismo judicial? Então, isso é um modo proativo do poder judiciário para fazer o quê? Interpretar a Constituição. Então, é uma forma proativa do poder judiciário interpretar o texto constitucional. E, muitas vezes, se valendo de interpretações expansivas. Essa é a posição, é o raciocínio inicial do ativismo judicial. Bom, sobre uma ótica mais garantista, sobre uma visão mais garantista, podemos falar que o ativismo judicial é um importante, um necessário elemento no desenvolvimento de direitos fundamentais. Bom, nós não podemos ignorar essa posição. É um lado positivo. Então, teoricamente, nessa função garantista, o ativismo judicial é um importante elemento no desenvolvimento dos direitos fundamentais no Brasil. Mas temos que tomar cuidados. Quais cuidados? Essa conduta proativa do judiciário deve ser balizada, ela deve ser balizada em critérios. Critérios compatíveis, por exemplo, com a separação dos poderes, com normas constitucionais, com princípio democrático. Então, há uma tênue linha entre um lado e o outro. Ok? Mas, quando? Qual o momento teria surgido esse ativismo judicial em terras brasileiras? Olha, não conseguimos apontar o momento. Mas, o ativismo judicial, ele parte de um momento de omissão do poder legislativo, de retração do poder legislativo. Essa omissão, essa retração do poder legislativo, muitas vezes, ela impede, ela não deixa que demandas sociais sejam atendidas de forma efetiva. Então, olha o cenário. O legislativo se omite, ele se retrai, isso acaba impedindo que demandas sociais acabem sendo atendidas de forma efetiva. Esse é um cenário perfeito para o início do ativismo judicial. Bom, na visão do ministro, ou de um ministro do STF, o professor Luiz Roberto Barroso, a quem aqui eu rendo homenagens, ele é um estudioso de direito, então, na visão do professor Barroso, que é o ministro do Supremo, o ativismo judicial é uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização de valores de fins constitucionais. Isso é na visão de um ministro do STF, logicamente. E ele continua, o ministro Barroso, no raciocínio dele, é uma maior interferência de espaço lá no legislativo e lá no poder executivo. Então, nesse espaço de atuação, o judiciário atuando de forma mais efetiva. Ok? E o professor Barroso, ainda, eu não tenho como não apontar a visão do professor Barroso, além do estudioso, ele é um ministro do STF, não temos como não partirmos da baliza dele. Então, o professor Barroso, ele fala que o ativismo judicial legitimamente exercido, e essa expressão é interessante, legitimamente exercido, esse ativismo, ele vai ter por objetivo, ele tem por desiderato, extrair o máximo de potencialidade do texto constitucional. Essa, na teoria, é a figura do ativismo judicial. Bom, temos duas faces do ativismo judicial. Temos duas faces que se opõem. temos uma face negativa e temos uma face positiva dessa atuação. Como uma face negativa? Quais seriam, então, os pontos negativos dessa postura proativa do judiciário? Bom, como uma conduta negativa, uma face negativa, a ausência de legitimidade democrática. O juiz, o magistrado, ele não foi eleito. O magistrado, ele está impossibilitado de avaliar a vontade do povo. Isso é um ponto que nós não podemos ignorar. Essa ausência de legitimidade democrática. Primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo. Existe um risco muito grande, concreto, real, efetivo, de politização judicial. Vamos politizar o poder judiciário. Isso é um fato. Nós não podemos ignorar. Um terceiro ponto negativo, uma terceira face negativa. Olha, nós não podemos ignorar a possibilidade que o poder judiciário ultrapasse a sua capacidade institucional. Eu vou, daqui a pouco, falar mais um pouco sobre isso. O que seria essa capacidade institucional? Muitas vezes, o poder judiciário, o juiz, a juíza, a magistrado, o magistrado, eles não têm conhecimento técnico-científico para, naquele caso específico, poder decidir. Então, essa situação acaba ultrapassando essa capacidade institucional da própria magistratura. E, por fim, um quarto ponto negativo que eu quero, de início, destacar, é que o ativismo judicial, ele acaba dando espaço para que magistrados, para que juízas, muitas vezes, eu não posso generalizar, nós não podemos generalizar, façam prevalecer o entendimento pessoal, o entendimento subjetivo em detrimento de disposições legais, usurpando uma competência legislativa ordinária. Esse eu acho que é o maior risco, essa usurpação de competência legislativa, onde eu vou fazer valer critérios, entendimentos pessoais. Dessa forma, eu acabo violando a separação dos poderes e ferindo o Estado democrático de direito. Vejam, são pontos negativos, nós temos uma face negativa que, ultimamente, é a que mais se mostra tona. Mas, vamos para o outro lado? Vamos apontar o outro lado? Também existe uma face positiva do ativismo judicial. Alguém pode me perguntar, mas qual é? Olha, a principal face positiva, o principal ponto positivo do ativismo judicial é a proteção contra a majoritária, majoritária, perdão, essa proteção contra a majoritária, ela é o principal ponto favorável ao ativismo judicial. E o que seria essa posição contra a majoritária? O que significa essa proteção contra a majoritária? É quando o poder judiciário, vejam, quando o judiciário, ele guarda e garante, ele guarda e garante os direitos das minorias. Porque esses direitos das minorias, eles provavelmente não seriam alcançados pelo legislativo. Então, primeiro ponto positivo, a posição contra majoritária. E uma segunda face positiva é que, através de imposições de condutas, ou seja, abstenções dos outros poderes, o judiciário, ele acaba tendo uma atuação proativa, porque ele vai impor conduta ao legislativo, ao executivo, ou ele impõe abstenções aos demais poderes. Ele acaba, então, assumindo o poder judiciário um papel de guardião das políticas públicas que envolvam direitos fundamentais. Então, nós também temos que ver isso com bons olhos, essa imposição de condutas ou abstenções aos demais poderes. Uma atuação proativa, como guardião de políticas públicas para efetivar direitos fundamentais. Bom, nesse sentido, nessa atuação, o poder judiciário, nessa atuação positiva, ele vai corrigir defeitos e omissões do legislativo, por exemplo. Então, ele pode corrigir defeitos, omissões do poder legislativo, de forma ativa, garantindo a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Mas, logicamente, logicamente, os pontos negativos também acabam falando muito alto. Muito alto. Por quê? Porque uma intervenção indevida do poder judiciário acaba trazendo insegurança jurídica. uma intervenção indevida acaba afetando a estabilidade nas relações entre o Estado e os cidadãos. Vejam, percebe-se ou perde-se a imparcialidade técnica do julgador. A imparcialidade da juíza, do juiz. Cadê a imparcialidade? Acaba prejudicando o bom funcionamento das instituições. Então, vejam, é um tema hiperdelicado. Muito delicado. Está certo? E, nesse sentido, estão reforçando o ativismo judicial. Esse ativismo, ele está relacionado a um comportamento dos juízes. Ele vai além da atuação puramente técnica judicial. E permite uma interpretação extensiva. Agora, fazendo essa comparação do ativismo para judicialização, vamos entrar na judicialização, que muitos acham que é a mesma coisa, que são sinônimos e não são. O que significa a judicialização? Bom, a judicialização, ela significa que algumas questões de grande repercussão política, social, estão sendo resolvidas pelo poder judiciário. e não por instâncias políticas, tradicionais, como o Congresso Nacional, Poder Executivo. Mas, existe a judicialização? Existe, logicamente. Ela é um fato. A judicialização, ela decorre do modelo constitucional que nós, atualmente, adotamos. a judicialização não exerce uma vontade política, não há um exercício deliberado de vontade política. Não. Vejam, na judicialização, o poder judiciário, ele é devidamente provocado, ne proceda, e o ex ofício, o juiz não age de ofício. Então, na judicialização, o poder judiciário, ele é regularmente provocado, e o faz dentro dos seus limites, dos pedidos formulados. Dentro desses limites. Não há opção ideológica, filosófica, na judicialização. Não vou optar por isto ou por aquilo. O judiciário vai decidir com base no que foi provocado. Ele não vai entrar em valoração. Não. Bom, como então nós podemos comparar o ativismo judicial da judicialização? Eu gosto de comparar da seguinte forma. Quando a gente fala em ativismo judicial, o ativismo, o poder judiciário, ele atua além da legislação e sem respaldo legal. Então, o ativismo além da legislação e sem o amparo legal. Tá, e a judicialização? O judiciário, ele atua além das competências, mas baseado na lei. Na judicialização, as decisões com teor político ou políticas públicas, elas interferem nas decisões dos outros poderes, mas baseado na lei, na legislação, em princípios, em regras. diferente do ativismo judicial. Porque no ativismo existe um entendimento criativo do tribunal, uma interpretação nova. Então, vejam, no ativismo, estou interpretando, inovando, estou fazendo um entendimento criativo, além da legislação. Isso não ocorre na judicialização. Na judicialização, na verdade, o poder judiciário, ele vai interferir em decisões dos outros poderes baseado na legislação. E essas duas, esses dois institutos, eles surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, mas no Brasil especificamente, diante da Constituição de 88. Por quê? Nessa Constituição nossa de 88, a partir da nossa Constituição Federal de 88, nós tivemos aqui um cenário de ausência de políticas públicas e privadas também. Então, a partir desse cenário, nós temos crescente a função tanto da judicialização quanto do ativismo judicial. Mas é importante também para a gente entender o raciocínio, a base, quais as causas que levaram ao ativismo e depois as causas que levaram à judicialização. Então, vamos lá. quais as possíveis causas do ativismo judicial? Estamos no campo da teoria, ok? Então, possivelmente, as causas recentes do ativismo judicial, ela se inicia com uma renovação dos quadros dos ministros do STF. Como assim? Olha, eu posso apontar como marco a partir de 1985, com as saídas dos ministros nomeados pela ditadura do regime militar, a ditadura militar. Vejam, o primeiro marco já teve uma alteração de interpretação. Isso foi intensificado a partir de 2003, quando, no primeiro governo do presidente Lula, ele nomeou seis ministros e, no segundo mandato, mais um. Então, sete ministros. Então, a primeira causa possível, se nós olharmos na história recente, nós estamos falando da renovação dos quadros dos ministros do STF. Essa renovação tem efetiva impacto, efetiva importância e impacto no ativismo e na judicialização. Bom, uma segunda causa possível, uma segunda causa possível, a reforma do judiciário que ocorreu em 2004. O que de especial nós temos na reforma do judiciário? A emenda 45 de 2004. Bom, com a emenda constitucional número 45 em 2004, sobreveio, no ordenamento jurídico, a famosa súmula vinculante, artigo 103a da Constituição Federal. Vejam só, o ministro do Supremo, o STF, pode editar uma súmula que vai vincular não só o poder judiciário, a administração pública direta e indireta. Isso foi extremamente impactante no raciocínio do ativismo e da judicialização. Não que não existisse o efeito vinculante, ele existia. o efeito vinculante vem com a emenda constitucional número 3, em 93, apenas nas ações declaratórias de constitucionalidade. Depois se estendeu para as adins com a lei 9868, mas não é o nosso foco aqui. Bom, e um terceiro, uma terceira razão para o ativismo judicial? O ambiente teórico mais favorável. Como assim o ambiente teórico mais favorável? O famoso, a expressão famosa, moderna, neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo. Olha, algumas pessoas acabam conclamando, falando, em judiciário atuar. Vejam, neoconstitucionalismo, alguns falam que o poder judiciário deve atuar como protagonista, protagonista da ideia de um Estado constitucional, Estado constitucional de direito. Então, essa moderna visão do neoconstitucionalismo também é apontado como uma das razões do ativismo judicial. Agora, vamos para o outro lado. Quais são as causas da judicialização? Bom, a judicialização, partimos da redemocratização brasileira. Redemocratização? Exatamente. Vejam só, com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal no dia 5 de outubro de 88, o poder judiciário recuperou suas garantias, as garantias da magistratura. E quem também aparece de forma muito forte com a redemocratização e com a Constituição? O Ministério Público, que, aí sim, ganhou muito mais autonomia e independência como esse órgão independente. Ok? E ainda, como causa possível dessa judicialização, nós também não podemos esquecer da constitucionalização abrangente. Como assim? Constitucionalização abrangente. A nossa Constituição Federal de 88, ela trouxe matérias do processo judiciário, para o processo judiciário, que antes eram tratadas apenas no campo político, legislação ordinária. Então, a própria Constituição Federal, ela trouxe matérias do processo, ou para o processo, que antes eram matérias políticas. nós sabemos que a nossa Constituição, ela é analítica. A nossa Constituição, ela é desconfiada do legislador, como diz o próprio Barroso, ela é ambiciosa. A nossa Constituição, ela transforma política em direito. Olha uma razão para a judicialização. Isso a gente não pode ignorar. E uma última razão para o surgimento da judicialização, é que o sistema brasileiro de controle de consolididade, ele é um sistema híbrido. Sistema híbrido em que sentido? Anotamos uma parte do sistema de controle de consolididade americano e uma parte europeu. Na parte da origem americana, nós temos a via de exceção, controle difuso, onde qualquer juiz ou tribunal, naquele processo, pode deixar de aplicar uma lei. E, no modelo europeu, nós temos a via de ação, concentrado, as adins, artigo 103 da Constituição. Então, olha que interessante como razão e fundamento para a judicialização. Qualquer questão política ou moralmente relevante pode ser alçada ao SPF, porque a nossa Constituição, ela é analítica, ela não é uma Constituição concisa. Tá certo? Bom, e quais são, então, os riscos os riscos dessa hipertrofia? Porque nós estamos falando de uma hipertrofia do poder judicial. Então, quais são os riscos dessa hipertrofia judicial? Primeiro risco, a legitimidade democrática. Antes disso, quando eu falo em hipertrofia judicial, eu estou me referindo tanto ao ativismo judicial quanto à judicialização. Eu estou somando as duas situações. Então, o primeiro risco é a legitimidade democrática. Alguns afirmam que nós não estamos numa democracia, mas numa supremocracia. Alguns assim o falam. Alguns assim o falam. Então, o próprio ministro Barroso, ele fala o seguinte, olha, nós estamos falando da possibilidade de um órgão não eletivo como o Supremo, não é eleito, sobrepor-se a decisão de um presidente da república. O atual presidente da república teve 57,8 milhões de votos no segundo turno na eleição. Vejam, olha a legitimidade democrática. Esse é um risco da hipertrofia. Esse é um risco que nós não podemos ignorar. Então, o judiciário acaba intervindo e assumindo uma função substitutiva, seja do legislativo ou seja do executivo. ao invés de apenas ter a natureza invalidatória. Olha, é ilegal, não é ilegal. Então, sobre a ótica da legalidade. Então, ele está assumindo uma função substitutiva do legislativo e do poder executivo. Isso acarreta a falta de legitimidade. O judiciário não pode, o judiciário não pode impor as suas escolhas, as suas preferências, interferindo no executivo, interferindo no poder legislativo. Isso não é possível, nós não podemos admitir. Ok? E um segundo risco que nós temos dessa hipertrofia é a politização indevida da justiça, direito na política. Não está sujeito a livres escolhas, tendenciosas, não, direito não é política. Nós não podemos admitir. E o penúltimo é feito. A capacidade institucional do judiciário está em risco. Temas envolvendo aspectos técnicos, científicos, o juiz, a juíza, ele não se mostra o árbitro mais adequado, ainda que existam audiências públicas. Então, essa é a terceira, é o terceiro risco. E qual é o último risco? O backlash. Vejam, preparei para chegar na parte final. O backlash. Bom, e o backlash? O backlash, ele surgiu nos Estados Unidos da América na década de 70, em especial em 1972, ele surgiu num julgado, bom, antes do surgimento dele, o que significa backlash? Backlash, literalmente falando, é resposta, contra-ataque, retorno. Então, guardem, resposta, contra-ataque, reação adversa. Bom, literalmente, resposta, retorno, reação adversa. Mas o que é o backlash? Vamos conceituar o backlash antes da origem dele, ok? O que vem a ser o backlash, que é uma das reações, uma das consequências da hipertrofia do poder judiciário. O backlash, ele é uma reação de parte da sociedade contra decisões prolatadas pelo do STF em relação a temas que são extremamente controvertidos ou polarizados ideologicamente. Então, vejam, a sociedade reagindo a decisões prolatadas pelo STF, onde nós temos discussões polarizadas. esse é o raciocínio do backlash. Bom, como assim? Vou falar de uma outra forma. É uma reação da opinião pública, reação, backlash, é uma reação da opinião pública a controvérsias políticas. Bom, vou dar vários exemplos, ok? Mas surgiu nos Estados Unidos em 1972, num julgado da Suprema Corte americana, Forman versus Estado da Geórgia. Nesse julgado nos Estados Unidos da América, que a Suprema Corte ela julgou a pena de morte e por cinco votos a quatro, a Suprema Corte americana ela julgou incompatível a pena de morte no Estado da Geórgia diante da oitava emenda, que nos Estados Unidos a oitava emenda ela proíbe a adoção de penas incruéis. Então, proibida a pena de morte. 1972. Isso deu um start, isso deu ou causou uma reação na sociedade, uma resposta de grupos especializados ou favoráveis à pena de morte e isso trouxe um grande movimento e nas próximas eleições naquele momento eles conseguiram maioria, eles ampliaram a sua maioria porque toda a sociedade se mobilizou e inclusive teve até o aumento de Estados que passaram a adotar a pena de morte que não tinham exatamente por causa dessas discussões aumentaram os Estados e em 1976 a Suprema Corte ela reavaliou e ela entendeu que observadas algumas condições a pena de morte seria possível. Vejam, ela falou que não pode que era inconstitucional a sociedade reagiu isso trouxe um backlash da sociedade a pena de morte tem também uma segunda tem algumas situações mas eu não quero me alongar o outro caso Brown vs Board onde teve segregação nas escolas também temos ali um backlash famoso nos Estados Unidos com segregação racial nas escolas americanas mas enfim eu quero chegar no Brasil porque eu já estou passando aqui no meu tempo estou vendo aqui o meu relógio já estamos aqui com o tempo ultrapassando e no Brasil vou dar alguns exemplos de reações casos famosos e eu gosto muito do exemplo da vaquejada não sei se vocês se lembram uma lei estadual no Ceará foi questionada via uma ação direta de inconsolidade uma DIN de número 4983 e o Supremo naquele momento julgou inconstitucional a lei estadual que regulamentava a vaquejada o Supremo falou inconstitucional foi um dos backlash mais rápidos que existiram rapidamente o poder constituinte derivado reformador ok poder constituinte derivado reformador ele em ação elaborou emenda constitucional número 96 de 2017 e essa emenda trouxe o parágrafo sétimo do artigo 225 da constituição e via emenda constitucional o legislativo fez um backlash na própria atuação do poder judiciário ele não gostou houve ali nesse caso a possibilidade de manifestações práticas esportivas vinculadas a manifestações culturais eu acho clássico esse exemplo da vaquejada outro exemplo também que eu acho bastante importante o Supremo ele considerou recepcionada a lei de amnistia isso na DPF 153 gerou uma celeuma gigantesca recepcionar a lei da amnistia como que a sociedade reagiu nessa situação diante da impossibilidade de responsabilizar penalmente agentes do regime militar foi um movimento muito grande um terceiro exemplo que eu não quero me alongar um terceiro exemplo na ADIM 4277 reconheceu-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar isso também trouxe na ADIM 4277 uma movimentação muito grande no poder judiciário inclusive começaram nisso paralelamente começaram a criar o estatuto da família que era uma proposta totalmente oposta à decisão até então colocada pelo Supremo outros exemplos que eu quero destacar para vocês na DPF 54 famosa DPF 54 onde tem a autorização do aborto de fetos anencefalos então também trouxe muita discussão provocou a sociedade desde os filósofos religiosos outro ponto que eu acho bastante interessante a gente citar também um recurso extraordinário onde se discutiu a posse a posse de drogas o consumo de drogas é uma coisa a posse então o crime de posse de drogas para uso pessoal então trouxe muita celeuma muita discussão em âmbito nacional essa situação olha mas vai legalizar não vai legalizar vai criminalizar descriminalizar um último exemplo dentre outros vários em 2018 também nós tivemos a clássica famosíssima o questionamento da condenação ou do cumprimento da pena em segunda instância ou seja com a condenação em segunda instância nós sabemos aí vimos recentemente o que aconteceu no Supremo mas sem falar também pesquisas com células-tronco trouxeram muitas reações da sociedade as biografias sem prévia autorização também a DIN 4815 bastante polêmica a marcha da maconha um pouco mais antiga tratando desse assunto então vejam só nós estamos falando aqui de reações da sociedade nós estamos apontando situações onde a sociedade ou até o próprio legislativo ele se incomoda com as atuações do poder judiciário essa hipertrofia e para encerrar eu já falei mais do meu tempo que me deram desculpa Rodrigo eu tive que até acelerar a minha fala porque esse assunto é um assunto para um módulo de mestrado mas apenas para a gente poder encerrar o STF o Supremo ele desempenha dois papéis distintos o STF ele desempenha dois papéis distintos um primeiro papel é o contra-majoritário e outro é o representativo papel contra-majoritário e papel representativo o que é o papel contra-majoritário o que significa esse papel o papel contra-majoritário é quando ele invalida ele invalida atos dos outros poderes em nome da própria Constituição Constituição mas para que isso? quando ele age para defender as regras do jogo democrático para defender as regras do jogo democrático os direitos fundamentais reparem que os direitos fundamentais sempre estão envolvidos os direitos das minorias então essa é uma atuação contra-majoritária contra-majoritária então essa função contra-majoritária para os direitos fundamentais servem como verdadeiro escudo servem como um escudo em face da vontade da maioria ou da dita maioria então tem uma maioria mas o Supremo tem que proteger as minorias isso é um escudo essa função contra-majoritária ele atua na proteção de grupos minoritários expostos a situações das mais variadas ok? essa é uma forma de atuação contra-majoritária mas tem atuação representativa o que vem a ser essa atuação representativa é quando atende a demandas sociais que ficaram paralisadas no Congresso por exemplo como a união homoafetiva a interrupção da gestação de fetos anencefálicos então olha só onde houver um direito fundamental em questão ou interesse relevante à sociedade eu penso que o judiciário não pode se omitir então estamos numa linha muito tênue pontos positivos e pontos negativos para ambas as situações Rodrigo eu me estendi peço desculpa eu precisei falar um pouco mais rápido porque tem muito assunto eu procurei tentar traçar um objetivo então desde já Rodrigo eu agradeço e passo então ao nosso colega João Gabriel Obrigado professor acho que não falo por todos quando eu digo que não precisa se expirar por nada gostaria de agradecer para benizar o professor doutor Luiz Luz Beloraro pelas palavras foi excelente a exposição embora breve mas trouxe uma reflexão muito importante acerca desse tema que está sempre em volta que é do Black Lash o ativismo judicial eu sempre gosto de pesquisar as obras do expositor sobre o tema eu vi que o professor tem uma obra publicada recentemente justamente sobre a exposição de hoje infelizmente dada a proximidade do convite pelo professor Rodrigo eu não consegui adquirir para ler antes mas de qualquer forma eu manifesto isso manifesto aqui o interesse na aquisição e eu já deixo o merchan para o professor muito tem certeza que traz um conteúdo ímpar assim como já foi a exposição até agora né registro também a minha satisfação em participar deste debate mediado pelo professor Rodrigo e na sua pessoa eu estendo os devidos cumprimentos às demais colegas né professora Sabrina professora Fernanda que acabou de sair da aula de mim deu uma aula de metodologia hoje à tarde incansável professora Fernanda e também aos espectadores que estão nos acompanhando pelo YouTube né bom professor Luiz o nosso tempo é curto né e eu acho que eu abro os debates justamente para não ser ofuscado pelo brilhantismo das demais colegas então eu queria ponderar o seguinte com o senhor como já foi brilhantemente trazido né não é novidade que as demandas judiciais estão cada vez mais massificadas e complexas devido a a realidade essa volátil realidade social que a gente vive paralelamente também não é novidade que há um maior protagonismo do poder judiciário para a resolução dessas demandas né seja pela questão do ativismo seja pela judicialização que foi muito importante essa distinção feita pelo professor há pouco é para o bem ou para o mal né essa quantidade complexibilidade de demandas ela demanda uma maior atividade do poder jurisdicional e ela também traz uma maior atuação política dos magistrados que são agentes políticos por excelência né eu creio que a maior atenção concordando com o professor ela vai residir justamente nessa nesse ponto da legitimidade né por ser muito tênue essa linha que divide o que seria uma hermenêutica para a concretização de direitos exigida pela pelo modelo neoconstitucional e o que seria uma devassa indevida do poder judiciário na atuação típica dos demais poderes o Ronald Working trabalha muito essa questão do pragmatismo jurídico né quando ele vai tratar da atuação do magistrado na interpretação da norma e também o professor expôs há pouco que uma das consequências né seria essa questão do backlash que é esse contra-ataque político para o esvaziamento dos efeitos das decisões judiciais então feitas essas ponderações como a exposição passou mais com relação aos poderes em si eu gostaria de trazer um questionamento sobre um quarto poder né que é a mídia gostaria de saber da interpretação do professor do papel da mídia na catalisação dessas questões do ativismo da judicialização e também do backlash né porque essa maior publicização da atividade jurisdicional que hoje em dia é um evento midiático também ela qual que é o efeito disso né e o segundo ponto a segunda pergunta perdão seria de um exemplo que eu estava esperando que o professor trouxesse mas também fica o questionamento caso tenha acompanhado e também sem querer levantar nenhum debate político sobre a matéria sobre a questão da PEC da imunidade né projeto de emenda constitucional número 3 2021 foi apresentado para votação após a determinação da prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira pelo ministro do supremo Alexandre de Moraes então já agradeço de antemão ao professor e passo a palavra para as respostas João muito bem colocado agradeço as observações eu começo com a mídia depois nós vamos a PEC ok a mídia a imprensa ela hoje ela é o grande pavio que vai alimentar a sociedade e também politicamente seja o legislativo seja o judiciário então não há dúvida que hoje o maior índice aí de combustão está exatamente na mídia é que ela que unilateralmente ou não como nós estamos vendo atualmente como você mesmo falou sem entrar nessa demanda política mas ela é a grande responsável sim por fomentar esse contra-ataque porque o backlash ele pode partir não apenas da sociedade da mídia nós temos backlash em decisões do tribunal de contas em decisões do próprio legislativo nós temos backlash do backlash também mas a mídia João ela é o principal ingrediente nessa combustão para o backlash ok você muito bem observou e quanto ao seu exemplo você foi muito feliz eu confesso pra você que eu nem quis entrar tem mais outros exemplos porque essa situação é extremamente polêmica essa PEC pós o julgamento do Supremo é uma reação porque nós podemos dar outros exemplos mas por que que o legislativo após a decisão do Supremo vai querer se manifestar então precisou de uma postura ativa proativa do poder judiciário para que ocorresse exatamente a movimentação do legislativo isso é mais um exemplo outro exemplo também que a gente pode aqui discutir até hoje o artigo 377 da Constituição onde fala jeito de greve do servidor público até hoje não existe lei que regulamenta até hoje vejam olha que omissão então servidores públicos são a grande maioria no nosso Brasil tá mas João você foi muito feliz na sua pergunta no seu exemplo e destacar a posição da mídia da imprensa hoje que é o grande ponto do backlash no nosso Brasil atual obrigado obrigado professor sem mais delongas agradeço novamente passo a palavra para a professora Sabrina boa noite boa noite a todos boa noite professor doutor Luiz boa noite Fernanda professora Fernanda boa noite João gostei muito da sua sacada da mídia gostei bastante muito interessante né professor Luiz e agradecer né agradecer primeiramente o convite de participar desse evento eu acredito que o tema é muito muito abrangente né muito abrangente é algo que a gente poderia ficar falando horas e horas são muitos muitos exemplos né mas é importante promover esse debate promover aí cada vez mais não só na parte acadêmica não somente na parte de mestrado e doutorado mas desde lá da graduação né promover esses estudos que é muito importante né desde lá da fase inicial aí dos nossos cursos jurídicos né do curso de direito sobre a fala do professor né do professor Luiz professor gostei muito né a gente já aprende é uma aula né é uma aula a gente aprende bastante né trouxe aí os prós e os contras né isso é muito é muito bacana da gente conseguir visualizar né sobre o assunto né essa conduta da proativa né proativa aí do judiciário ele se valendo aí dessa predisposição mais garantista é preocupante tem que ter assim esse cuidado como o professor aí levantou né é um cuidado com essa conduta aí proativa que muitas vezes né vem aí da origem de uma certa omissão do poder legislativo infelizmente né infelizmente nós sabemos aqui que o tema né muito abrangente ele é muito estudado em diversos níveis aí de proporções né nos Estados Unidos por exemplo tem uma corte extremamente poderosa isso é estudado há muito muito tempo aqui na parte aqui do nosso mundo latino é um pouco mais incipiente os estudos né então isso isso demora assim um pouco mais né pra que possa se desenvolver sobre isso né sobre esse assunto então sem mais delongas não vou aqui né continuar com muitas delongas aqui eu gostaria de levantar um pouco sobre a questão da insegurança jurídica né então países como o Brasil né países como o Brasil que de uma legalidade totalmente estrita né uma legalidade estrita que os juízes eles começam a interpretar a mesma lei de formas muito diferentes e isso gera muito essa questão da insegurança né a gente é muito incipiente ainda na questão dos precedentes né então quanto a isso né gostaria de saber do professor do professor doutor que sobre esse perigo sobre essa imprevisibilidade né diante aí da da insegurança jurídica seria né creio eu né seria aí um caso em que nós nosso poder judiciário está numa fase incipiente uma fase de adequação do seu papel né do seu papel perante a sociedade perante das inovações né em que nós estamos passando então sobre a questão da insegurança jurídica gostaria aqui de agradecer novamente é a oportunidade de participar de conhecer o doutor Luiz né mesmo que virtualmente mas é uma grande honra né passa a palavra para o professor Sabrina obrigado pela colocação gostei bastante da sua observação uma das críticas uma das faces negativas da do ativismo judicial é exatamente essa insegurança jurídica porque o estado democrático de direito ou estado de direito ele é amparado em leis em regras se o poder judiciário ele vai ter que ter uma conduta proativa e vai poder ter uma interpretação extensiva ou seja se valer de funções que seriam do legislativo ou do executivo então uma das grandes críticas é essa insegurança jurídica essa estabilidade das relações sociais acaba sendo atingida tá então qual é a medida o próprio ministro Barroso assim aponta mas qual é essa medida como que eu vou agir de maneira de maneira bem tênue eu não tenho essa resposta só no caso concreto então penso que todos os casos que a gente analisa direitos fundamentais estão envolvidos então quando esses direitos fundamentais estão em jogo ainda assim na função contra a majoritária aí eu acho que tem justificativa sim o Supremo se valer desse ativismo ou seja essa hipertrofia seja via ativismo judicial ou judicialização nessa posição contra majoritária por quê? porque o judiciário também tem que fazer às vezes das minorias eu não posso aceitar que as maiorias sempre imponham as suas vontades e esse é um papel duro do poder judiciário do SPF bom em relação a essa insegurança ela está presente a cada dia mais então eu não tenho uma resposta para você fazemos assim para resolver o assado caso concreto apenas professora Sabrina ótima colocação professor ótima colocação vou passar já devido ao tempo as colocações da professora Fernanda professora Fernanda com você obrigada Sabrina obrigada João Gabriel também obrigada professor Luiz que demais foi muito boa a sua aula extremamente didático e conciso e conseguiu nos trazer o assunto que é denso mas de um modo tão objetivo e com muita clareza obrigada e eu queria trazer seguinte questão mas também para entender como que está a opinião do professor sobre esse assunto em tempos de hashtag fora STF de que a gente vê aí na nossa sociedade tramitam e tem saído aí na mídia tramitam dois projetos de lei pela na CCJ da Câmara dos Deputados sobre a dois projetos que impactam nas decisões do STF é um deles é para diminuir ali os poderes ou proibir poderes de decisões democráticas monocráticas né em decisões interlocutórias monocráticas e um outro que prevê a criminalização da responsabilidade dos ministros quando ali usurparem dos poderes né o legislativo ou executivo então a gente sabe que tem um o primeiro né sobre as decisões monocráticas tá um pouco mais avançado ainda não mas eu acho que o tema eu fiquei muito curiosa e quero muito ler mais sobre o assunto sobre o essa repercussão mesmo é é da opinião pública quero entender muito mais aí sobre o Blackback backlash é e quero conhecer o livro do professor também se o professor puder depois colocar ele de novo aqui na nossa tela porque eu quero já printar ele aqui é pra poder ter aí o livro já vou printar aqui obrigada professor e aí então queria entender ali um pouco se isso que esses projetos de lei eles se correlacionam com a ideia né do nosso assunto aqui da da nossa aula e qual a opinião do professor aí sobre essa esses perigos que nós corremos aí em relação a nossa democracia professora Fernanda agradeço a colocação agradeço o elogio a situação me parece que não é necessariamente no backlash o que o legislativo tem provocado como você mesmo falou é um projeto de lei em tramitação e isso terá seu processo legislativo regular no primeiro projeto num primeiro momento nós temos em relação às decisões monocráticas dos relatores isso é questão regimental do Supremo então não me parece isso matéria especificamente para um backlash ou para uma reação isso na verdade é uma postura mais ofensiva de parte dos legisladores dos congressistas para tentarem fazer valer ou esfriar os ânimos do Supremo então não me parece necessariamente quanto eu sou contra também alguns temas o próprio relator assim o fazer como fez algumas vezes recentemente agora como aconteceu recentemente mas isso me parece que é algo regimental interno da estrutura interna do Supremo e não me parece isso como um backlash mas sim uma reação à postura em evidência ou à hipertrofia do poder judiciário então essa hipertrofia está incomodando porque a partir do momento que nós temos um judiciário com essa hipertrofia com ativismo e com a judicialização isso incomoda o legislativo porque de uma certa forma acaba se falando assim olha legislativo você é fraco você não faz nada executivo você também não faz nada então isso eu vejo como uma resposta política para tentar atingir o Supremo ok bom e no outro projeto de lei no segundo a situação quanto às criminalizações de condutas eu acho que isso é adequado e razoável isso no o ministro do Supremo o ministro do STF ele é um agente político ele tem as suas responsabilidades assim como nós as temos então não me parece desarrazoado criminalizar condutas mas tem que ver quais as condutas que nós temos que agir porque um erro não justifica o outro nós ao partir do momento que nós vivemos em sociedade que nós abrimos mão de uma parcela dos nossos direitos para estarmos em sociedade e que surge um Estado de direito amparado em uma Constituição Federal os três poderes são independentes harmônicos e iguais por que que hoje o Supremo está nessa situação de hipertrofia pelas causas que nós apontamos agora então existem várias razões para tanto mas as suas brilhantes colocações professora não me parecem necessariamente um backlash porque um backlash eu tenho que ter uma situação específica para poder trazer uma reação da sociedade como por exemplo o professor João acabou de nos trazer um exemplo específico agora de uma reação a uma lição do Supremo mas nos dois exemplos que a professora apontou agora são reações ao Supremo são reações a essa hipertrofia e isso na verdade nós temos no meu entender essa hipertrofia está evidente que nós temos um legislativo e um executivo fraco acovardado omisso e o judiciário está fazendo as suas vezes e insisto enquanto na posição contra majoritária defendendo minorias direitos fundamentais ele o faz e o faz bem essa é a função é falar contra a maioria o que isso não agrada a todos mas a partir de momentos que o Supremo acaba se valendo de interpretações pessoais subjetivas ideológicas para substituir o legislativo ali ele errou então eu faço esse linear é simples até na teoria mas na prática é hiper complexo viu professora mas muito bem colocado a posição obrigada professor vou estudar mais quero conhecer seu livro com certeza muito obrigada passo a palavra para o professor Rodrigo muito obrigado obrigado a todos aqui obrigado professor Luiz a Fernanda a Sabrina e ao João né fico muito feliz em uma live maravilhosa tivemos aqui muitos comentários positivos e fico muito contente aqui falo ao João e ao professor Luiz de compartilhar uma live com duas mulheres né temos aqui duas colegas na academia duas mulheres que tiveram voz aqui né na nossa live puderam aqui expressar opinião e para mim e com certeza os meus colegas isso é muito importante a participação de vocês aqui para nós é uma honra dividir com mulheres aqui né esse espaço do conhecimento deixo aqui ao nosso convidado professor Luiz a sua palavra final de agradecimento professor obrigado professor Rodrigo eu só tenho a agradecer o momento é muito bom para discutir para esse tipo de discussão pena que nós só temos uma hora de discussão porque existem muitas situações que nós podemos ir vieses e vieses diferentes as colocações das colegas do colega João foram excelentes vejam não há uma receita de bolo que eu costumo falar não é nada objetivo então existem ideias a serem debatidas então eu agradeço o convite aqui da Unicesumar aqui eu agradeço em nome do meu querido amigo professor Dirceu Siqueira que me gentilmente me convidou eu estou sempre à disposição da Unicesumar estou com saudade de Maringá estive em 2018 final de 2019 fazendo umas três bancas de mestrado com vocês Rodrigo muito obrigado pela atenção pelo carinho de vocês e desculpa a correria uma hora muito pouco com esse tema tive que falar um pouco rápido também muito obrigado viu com certeza o prazer foi todo nosso professor uma hora é pouco então fico com o convite para voltar a Maringá porque os alunos com certeza gostariam de ouvi-lo muito mais eu agradeço a todos os envolvidos na live em especial a nossas colaboradoras Maria Sueli e Luana bem como destaco também os agradecimentos ao fomento da CAPES é a ONU SESUMAR um projeto de iniciativa da coordenação e alunos do programa de pós-graduação em ciências jurídicas da ONU SESUMAR é esse mais um de nossos espaços para o conhecimento obrigado você que nos acompanhou e hoje esperamos que você possa nos acompanhar nas nossas próximas lives grande abraço a todos e até mais e até mais